E para toda prometadora Você exige, eu não me entregar Uma vez que jamais vai esquecer Você exige, eu não me entregar Demoração vai ser só seu Capaz, foi no tempo que eu não sei o que é mais O minha linda ciberé Capaz, foi no tempo que eu não sei o que é mais O minha linda ciberé Ela brotou aqui no baile funk Querendo curtir com suas amiguinhas Mas não precisa ficar desesperada menina Porque tem um mimo terceira Ela sabe que o cria da norte Vai botar em todas as meninas Ela sabe que o cria da norte Vai botar em todas as meninas Ela pega e pega e paga Pra eu botar sem machucar Ela pega e pega e paga Pra eu botar sem machucar Ela pega e pega e paga Pra eu botar sem machucar Ela pega e pega e paga Pra eu botar sem machucar Ai, amor, olha a cima, tá devagar em mim Ai, amor, olha a cima, tá devagar em mim Ai, amor, olha a cima, tá devagar em mim Tchau, tchau.